E aí Marcado, possível impedimento Ajustado Possível impedimento Dois possíveis impedimentos, tá? Vamos ver primeiro do gol, tá? Depois a gente vai pro outro Decisão do campo é gol Saída da bola Vai mais um pouco Vamos Vamos ter que traçar a linha Ok, vamos ter que traçar a linha, Ricardo Mais pra trás Mais um Mais pra frente Pra frente Aí Volta um pra trás Não é um outro pra trás Volta pra trás Um pra frente Não mexe Ela mexeu Volta um Mais um pra... Aí Ela mexeu Ok Traça, Johnny, dá uma checada aí no lançamento, tá? Na primeira jogada Nós teremos que traçar a linha na questão do gol, tá? Depois a gente volta pro outro São dois lances, certo? Exato Positivo Tá Coloca aqui nessa... Nessa ponta de pé aqui, ó Isso aí! São duas linhas pra traçar Vamos ver se é aqui Duas linhas, tá? Não, é o de lá Tem tempo ainda aí, tá? Tá comemorando Pra cima Pra cima Aí Não Sobe 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 um Desce Uma direita Uma esquerda Uma esquerda Aí, sobe Duas checagem de direita De impedimento Lançamento lá no P do Raul Muito ajustado Os dois Confirma Confirma Tá checando Tanto lançamento De impedimento, correto? Oi, Marcelo, agora me escuta o Nailto falando É azul que tá na frente ou vermelho? É, o vermelho É o atacante O atacante tá na frente Ok Posição de impedimento, tá? Ok, já mata nessa situação De Lima Traz sim falando Pode falar No cruzamento onde o Onze faz o gol Decisão factual Onze está em impedimento Ok